Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu espero que esteja tudo na paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Rafa Lacinhos. Eu sou a Camila Machado e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o passo a passo desse laço lindo. Olha meninas, que fofo! Mais uma variação usando aquele laço origami que eu já trouxe aqui para o canal, sendo que agora eu adaptei ele aqui no laço amora e numa base catavento. Olha o resultado meninas, fica muito lindo como vocês podem ver. É lindo, não é difícil de fazer e como a gente sabe né, o laço amora é um dos modelos que mais vendem depois do boutique. Então tá aqui mais uma variação usando o laço amora, tá bom? Convido você a já deixar o seu like. Se você ainda não é inscrita, inscreva-se, é de graça, só apertar aí na palavrinha escrito inscreva-se e fica sempre ligadinha aqui no canal da Rafa Lacinhos. E vamos para o passo a passo dessa lindeza. Para fazer esse laço vocês vão precisar de quatro pedacinhos, ó, da fitinha de número 9. Eu tô usando aqui esse rosa clarinho e esse verde jade, ó. Quatro pedaços, tá bom? Da fita de número 9 com 32 centímetros, para a gente fazer o laço amora, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês rapidinho para as amigas que são iniciantes, tá bom? Como o laço amora invertido já é bem conhecido e fácil de fazer, né? Eu já deixei um lado aqui adiantado para que esse vídeo não fique muito longo, tá bom? Eu vou fazer a outra parte aqui com vocês, ó. O procedimento de dobradura e alinhavo é exatamente igual para ambas as fitas, tá? Vou pegar a minha fita, eu quero que sobressaia aqui o meu verde, ó. Vou dobrar o meio, tá bom? Vou pegar aqui, ó, vou marcar um alfinete. Bem no meio da minha fita, tá vendo, meninas, ó. Vou virar assim de cabecinha para baixo e vou vir com o meu ladinho direito e botar aqui sobre a outra ponta. Aqui tem que dar um total de seis centímetros, ó, seis centímetros certinho, tá? Vou pegar um alfinete, posicionar aqui no meio certinho dessas duas fitas que eu coloquei uma sobre a outra e vou pegar esse alfinetezinho aqui, ó, e vou passar aqui por baixo, ó, e juntando aqui o outro com outro alfinete, ó. Vai ficar assim, tá bom, ó? Vamos arrumar. Vou pegar um biquinho de pato e vou prender aqui pra mim. Ó, vai ficar assim. Para o alinhavo, eu não sei porquê, mas pra mim sempre dá certo. Quando eu vou fazer o amora invertido, eu sempre vou alinhavar do lado que, como se fosse o amora normal, tá? Ó, o invertido tá aqui, botei pra baixo e vou alinhavar pelo lado do amora comum, tá? O amora tradicional e vou dar aqui oito pontinhos. Quatro de um lado, ó, quatro pontinhos desse lado e quatro pontinhos aqui do outro lado. Vou tirar aqui o alfinete, vai ficar assim, tá? E vou franzir aqui o meu lacinho amora. Ó, franziu, tá vendo, ó? Vou juntar aqui os gominhos e voltar com a minha linha e agulha pra reforçar aqui a costura. E aí, ó, é só virar, meninas, que o amora invertido vai sair perfeito, tá vendo? Eu vou pegar aqui agora a minha cola quente. E vou prender um no outro. Segure bem, tá, meninas? Pronto, meninas, ó, colei e tá prontinho aqui, ó, o meu amora invertido. Tá perfeitinho. Agora é só a gente pegar e reservar para a base catavento. Camila, nós já sabemos, mas tem meninas que ainda não sabem ou tem dificuldade, tá bom? Ó, vocês vão precisar de dois pedaços da fitinha de número nove... Com 40 centímetros, tá bom, meninas? Dois pedaços com 40 centímetros, ok? Agora, meninas, eu vou pegar aqui, ó, a minha cola de silicone líquida, tá? Pode ser a que você tiver. Eu vou pegar aqui, vou passar um pouquinho da cola aqui sobre o meu rosa. E vou vir com a outra e vou pôr sobre a outra, ó. Vou vir com a verde e vou colar. Deixando aqui embaixo um espaço de um centímetrozinho, tá bom? Ó. Ó, ficou assim, tá vendo? Aqui ficou um pouquinho... E cola. Agora, eu vou pegar essa minha ponta aqui do lado direito, vou trazer para cá, porque eu quero que a minha pontinha verde fique aqui, tá? E vou pegar a outra e trazer para lá pra cima. Ó, vai ficar assim, tá vendo, ó? Eu vou pegar aqui, vou medir o meu amora mais ou menos, por onde eu quero que ele fique, tá bom aqui. Vou pegar aqui, ó, um bico de pato. Vou prender aqui essas duas pontinhas. E outro bico de pato eu vou prender aqui. Ó, vai ficar assim, tá? Vou dobrar no meio pra ver se tá tudo certinho. Tá tudo ok. Vou marcar o meio pra mim, pra quando eu for alinhavar, ficar certinho. Pronto, meninas, ó. Ficou marcado o meio, tá vendo? E agora, eu vou dar aqui uns pontinhos. Posso soltar isso daqui. Meninas, eu dei um total de 12 pontinhos, tá? Ó, 12 pontos e agora eu vou franzir a minha base. Pronto, meninas, ó. Já tá pronta aqui a minha base. Depois é só acertar as pontinhas, tá bom? Base pronta, agora vamos passar pro laço origami. Para o laço origami, vocês vão precisar de 6 pedacinhos. Da fita de número 9 também. Com 15 centímetros, tá bom? 6 pedacinhos com 15 centímetros. Optem a cor do lacinho origami, a cor do fundo do seu boutique, do seu amora, tá bom? Ó, eu já deixei um ladinho aqui pronto, porque é um laço que eu já trouxe aqui pro canal. Eu vou fazer aqui com vocês rapidinho uma das pecinhas, tá? Ó, eu vou pegar uma das fitinhas, vou dobrar ao meio, vou marcar aqui com o isqueiro. Gente, acho que o meu isqueiro tá acabando. Ó, dobrou ao meio, vou pegar aqui, ó, vou fazer o telhadinho de uma casinha. Ó, assim, tá? Vou trazer essas pontinhas aqui pra cima. Ó, assim, tá vendo? Vou pegar, vou dobrar esse lado pra cá. E esse outro lado pra cá. Acerta aqui as pontinhas, vai ficar assim, tá vendo? Aqui, nessa parte, tem que ficar uns 3 centímetros, pelo menos. Ó, 3 centímetros certinho, tá? Ó, agora eu vou pegar aqui a minha linha. E vou alinhavar 6 pontinhos. 2, o 3, ó, nós vamos pegar aqui, ó, essa pontinha aqui do meio. O 4, vamos pegar aqui o outro ladozinho aqui, ó, da pontinha. 4, 5 e 6, tá? Ó, e eu vou franzir essa primeira pecinha aqui sozinha, tá? Ó, ficou assim, vou voltar aqui pra dar o meu nozinho. Pronto, meninas, ó, ficou assim a pétala do origami, tá vendo? E vou fazer aqui as outras pecinhas. Pronto, meninas, ó. Vai ficar assim as duas juntas, e agora é só franzir e dar um nozinho nas peças. Pronto, olha, meninas, como ficou. Eu já tenho aqui, ó, as 3 pecinhas que eu vou precisar pro meu cachinho. A pecinha com dois, ó, eu vou pegar aqui a cola quente, ó, e vou unir aqui a outra aqui bem em cima, tá? Segure bem. Ficou assim, tá vendo, ó? Agora, eu tenho aqui duas pecinhas para o meu origami. Eu vou usar aqui, ó, um pedacinho de feltro da mesma cor rosa. Ele mede, ó, 3 por 7, 7,5, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou dobrar o meio, e vou afinar aqui o meio do meu feltro, ó. Pra cá, pra cá. Ó, ele vai ficar assim, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar um pouquinho da cola quente. E vou colocar um dos meus lacinhos bem aqui. Ó, eu vou prender, tá vendo? Ela vai ficar assim atrás, eu vou prender aqui. A mesma coisa do outro lado. Aqui no meio, meninas, ó, fica meio molenguinha, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vai botar cola quente aqui no meio. E vai unir as pecinhas, tá? Segure bem. Pronto. Tá pronto aqui o nosso lacinho, tá? Eu já vou pegar aqui, ó, os restinhos de manta, que eu sempre, que sempre sobra, né? Aí eu corto assim, quadradinhos de quatro. E eu já vou aplicar aqui no meu lacinho, porque quando eu for colocar ele no amora, eu não vou ter tanta facilidade de colar. Então, cole a mantinha de extrace, ou meia pérola, ou o mini aplique que você quiser, antes de montar o laço todo, tá? Ó, eu vou pegar aqui, ó, sempre aqui onde teve a dobrinha aqui no meio, eu vou pegar e vou colocar um brilhinho. Então, ó, põe uma gotinha pequena de cola quente, caiu minha pistola, e cola a mantinha. E faz isso com as outras pétalas, tá bom? Pronto, meninas, ó, já colei a meia pérola. E agora eu vou montar o meu laço. Eu tenho aqui, meninas, ó, um bico de pato. Então, ele é de sete centímetros e meio, tá? Ó, sete e meio. E agora eu vou fazer a junção aqui do meu laço, tá? Ó, eu vou pegar a minha base. Pronto, meninas, ó, já colei aqui o meu amora na base e o bico de pato, tá bom? Agora eu vou pegar aqui o meu lacinho origami e vou encaixar aqui no meio do meu lacinho, tá, ó? Eu vou colocar ele aqui dentro, mas primeiro, ó, eu vou passar cola só aqui no meio, tá? Depois a gente arruma aqui o amora. Um pouquinho de cola aqui no meio e vou aplicar o meu origami com todo cuidado, centralizando aqui no meu amora. Ó, já coloquei, segure bem, tá? Pronto, meninas, ó, já coloquei aqui o meu origami no amora. Ó. Agora é só pegar aqui com a fitinha de número dois e fazer o acabamento, tá? Eu vou fazer aqui o acabamento, já vou acertar aqui as minhas pontinhas, tá bom? E volto pra mostrar para vocês o acabamento, o... Como ficou o laço, tá? O resultado final. Pronto, ó, meninas, eu já colei aqui, ó, a minha manta no meio, já acertei minha pontinha, coloquei a mantinha de estraço também. E olha o resultado final desse laço. Fica lindo demais, né? Com vocês, laço amora origami, eu amei e vim trazer pra vocês. Fiz esse daqui com vocês, rosa com jade. Na tela tá meio azul, mas é um verde, tá? E fiz também esse daqui, canela com rosa, que ficou super luxuoso também. Meninas, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Gostando, deixa aí o seu like. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrita. E até o próximo vídeo com laços bem lindos para vocês. E até o próximo vídeo com a gente.